O outono já começou, já deu o ar das graças por aqui, e em Belo Horizonte as temperaturas já estão caindo, o friozinho já tá chegando, ainda meio tímido, de dia faz um sol, a noite começa a cair mais a temperatura, e é por isso que eu já fiz uma limpa no meu guarda-roupa, mostrei pra vocês lá no meu Instagram, se você não me segue ainda é arroba Cinderela de Mentira, onde eu tirei várias roupas pra doação, enfim, e peguei roupas que eram de frio, que estavam guardadas no maleiro do meu armário, pra poder descer, lavar e colocar nas minhas gavetas, e subir roupas de calor, né, que eu não vou usar nas próximas estações, tipo biquíni e afins. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo falando pra vocês quais vão ser as peças que eu vou mais usar nesse outono, especialmente pensando agora que estamos nesse momento de pandemia, nessa quarentena, vou mostrar tudo pra vocês e eu espero que vocês gostem! E antes de começar o vídeo, efetivamente, eu queria dizer que pra ilustrar esse vídeo com peças, né, com as peças que eu vou falar pra vocês, eu resolvi pegar looks plus size que eu encontrei lá no Pinterest, pra vocês poderem se inspirar também e poder, sabe, tirar mesmo a nossa criatividade aí da caixinha. Mas é importante ressaltar que nem todas essas fotos foram feitas em período de quarentena, né, aliás, acho que nenhuma. Eu acho que todas elas são de bem antes, né, as moças estão na rua, fazendo fotos chiquérrimas e tal, e por isso os looks não vão ser 100% fiéis ao que a gente vai usar. Por quê, gente? Porque tem gente que tá usando bottle over the knee, tem gente que tá usando salto alto muito fino, muito chique, entendeu? Tem gente com bolsa. Eu, pelo menos em casa, eu não fico com a bolsa, com a bottle over the knee, com o salto quinto. Se você quiser ficar, minha filha, eu não vou te recriminar em nada, você faz o que você quiser, a casa é sua, o dinheiro é seu, a vida é sua. Mas eu acho que aqui esses looks realmente são pra gente inspirar, sabe? Pra gente pegar essa inspiração das cores que estão sendo usadas, do estilo que tá ali na foto, e pra poder aderir na nossa vida, no nosso estilo de vida, especialmente nessa época do ano. Dito isso, eu já vou te contar a primeira peça que, com certeza, eu vou usar muito nesse outono e no inverno, que é o cardigan. Cardigan, gente, é uma peça muito versátil, né? É aquele casaquinho abertinho, né, que a gente joga por cima da roupa. Ele pode ser comprido ou pode ser mais curto, e ele geralmente tem manga longa, geralmente é de um tecido bem confortável, e é por isso que eu vou usar muito nas próximas estações. Eu acho que é uma boa peça pra gente se manter aquecida, mas ao mesmo tempo ser aquele aquecido na medida certa. Porque às vezes fora de casa tá frio e tal, mas dentro de casa tá uma temperatura amena, sabe? Que só um casaquinho bem leve já funciona, então essa é bacana. Outra coisa também, ele é uma ótima peça pra você que mora em uma cidade que faz muito calor, e que nessa época do ano até esfria um pouquinho, mas não é aquele frio que você usa, sabe? O casacão. Então você pode usar um cardigan a seu favor. Eu tenho um de tricô que eu amo de paixão, que é da marca Wii, eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Com certeza eu vou usar ele. Eu tenho um também que eu herdei da minha avó. Minha avó me deu de presente, e aí eu tô usando também. Então assim, eu acho que o cardigan ele é uma peça que deixa a gente confortável, deixa a gente quentinha, mas na medida certa. Então vale a pena você apostar aí também, porque vai ser uma mão na roda nessa quarentena. Aliás, mesmo quando sair da quarentena, né gente? Porque mesmo quando isso tudo meio que passar, a gente não vai sair por aí igual doido, né? Vai ser um passo a passo, vai ser aos poucos gradativo. Então ter uma peça confi, sabe? Uma peça confortável e gostosa vai ser bem bacana nessa época do ano. A próxima peça que eu tenho pra falar pra vocês é a legging, gente. A legging, que muita gente torce a cara, fala Ana, não dá pra ter estilo com legging não. Minha filha, você tá muito errada. Dá pra gente montar look estiloso com legging sim. E eu já provei isso aqui no canal, onde eu fiz um vídeo mostrando cinco looks usando legging. E os cinco looks ficaram super legais. Eu vou deixar o link aqui, ó, nos cards pra vocês conferirem. Mas é muito importante a gente ter esses adereços de moda, né? E de tendência, junto com uma legging, que é uma peça super básica e mega confortável. Eu acho que pra ficar em casa não tem nada melhor do que uma boa legging. Eu sempre opto pelas pretas, porque eu acho mais básicas, mais tranquilas de serem usadas. E deixo as coloridas, as mais estilizadas pra academia. Mas hoje em dia a gente encontra legging de tudo quanto é tipo. Tem algumas com transparência, algumas sem transparência, mais longas. Eu gosto sempre da mais longa, que vai até o pé. E a que fica mais confortável no meu corpo, que é a de cintura alta. Eu gosto muito de legging cos alto. Então, esse é o modelo que eu mais me identifico. Conta aqui embaixo se vocês gostam de legging, se vocês se identificam e costumam usar também. Eu acho que vai ser uma mão na roda nesse outono e inverno. E antes de eu falar o próximo tipo de peça que vai bombar aqui no meu guarda-roupa. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrita. Aproveita e clica em gostei aqui também, pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e gravar mais vezes. E enfim, fiquem à vontade pra conhecer mais o meu trabalho. Aqui tem muito conteúdo sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais, tá bom? Então, tá bom. A próxima peça não é uma peça específica, mas é o tecido que compõe esse tipo de peça, que é o moletom. Gente, o moletom, eu sei que quando a gente pensa em moletom, a gente pensa num look mais, tipo, jovem colegial, indo pro colégio, sabe? Aquele moletomzão, meio capuz, assim e tal, aquela coisa mais colégio. Mas dá super pra montar looks estilosos usando moletom. Tanto o blusão de moletom, né? Que você pode até pôr com uma legging e tal, um sapatinho bem confortável pra ficar em casa. Quanto looks mais estilosos, tipo vestido de moletom, calça de moletom fica mega estiloso, sabe? Dá um ar mais jovial também, fica bem bacana, bem street style. E enfim, eu acho que é um estilo de look que eu gosto bastante. Que é esse look que tem essa pegada mais street. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os sete estilos universais. Se você ainda não sabe qual que é o seu estilo, assim, se você não sabe por onde começar, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você conferir também. Que lá eu falo tudo sobre como ter estilo, como descobrir o seu estilo. E enfim, esse look mais confortável, mais despojado e tal, que remete a esse street style, vai tá super em alta. E é óbvio que em casa nada melhor do que um moletom pra ser confortável, pra ser tranquilo. E se você mora numa cidade muito quente, você pode apostar, por exemplo, por shortinho em moletom. Fica super show também. E o último tipo de peça desse vídeo é o tricô, gente. Eu amo uma blusa de tricô. Eu amo essas blusas soltinhas aqui, ó. Tipo essa aqui. Essa aqui é da Forever 21. Ela é de manga longa, mas aí eu dou uma arregaçadinha na manga, porque eu acho que fica mais estiloso. E eu adoro esse modelo de blusa, porque primeiro, é mega confortável, sabe? Ótima pra ficar em casa ou pra sair. Eu já usei essa blusa aqui pra sair, por exemplo, com uma sainha meio que... Um material que imita couro. E ficou muito legal. E é claro que agora em casa eu uso com shortinho, uso com a legging, uso com outras peças de baixo mais confortáveis, pra poder ornar tudo de alguma forma e eu ficar confortável trabalhando em casa. Se você aí também vai sair, pode super usar e apostar e abusar dos tricôs, porque eles com certeza vão ser ótimas mãos na roda ali, pra gente poder passar uma quarentena tranquila, passar uma quarentena confortável e sem perder o nosso estilo, né? Que é o principal. A gente não se perder no meio desse caos todo. Com esse vídeo eu não quero que você pense, ai meu Deus, a Ana Luísa falou do moletom, eu preciso comprar um moletom. Ana Luísa falou do cardigan, eu preciso comprar um cardigan. Não precisa. Você não precisa de nenhuma dessas peças. Mas se você tiver interesse, já queria comprar alguma dessas peças, eu vou deixar o link de várias lojas online plus size, que vendem a nossa numeração aqui no box de informação e que eu tenho vivência, né? Tenho vivência de compra nessas lojas, então são lojas confiáveis. Vou deixar o link todo aqui no box de informação pra vocês conferirem com calma, pesquisarem certinho. E agora eu quero saber de você. Qual que é a peça que não vai faltar de jeito nenhum nesse seu outono-inverno? Me conta aqui nos comentários. Conta se é uma das que eu falei, se é uma que eu não falei, que pra você vai ser, assim, surreal de maravilhosa. Comenta tudo aqui que eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo!